Agora vamos de alegria, vamos trazer alegria com a Elie, Elampino! Atenção da dona Laura, só quando é dia, né, quem quiser levar um partinho, só vai escolher, né? Esperamos os vós que eles chegarem. Ai, esse tempo foi! Boa noite! Boa noite! Minha Ana Maria, eu estou comigo em viagem, muito cansada, eu estou aqui com a galera da rota, e estou atrás de uma oficina do sustento, porque aonde eu passo é a maior suaveira, a maior bagulha do mundo, e eu não consigo dormir. Ai, Jesus! Ah, você chegou ao lugar certo! Por quê? Atenção da dona Laura! Aqui é a pessoa! Aqui é a pessoa! Aqui é a pessoa! Aí, cadê o quarto? Aqui é o quarto! Aí, cadê a mão? Aqui está a cama! Ai, cadê a cama? A cama! Não quero dizer de cama, não! Eu quero saber se a gente tem sucesso, se a pessoa pode dormir tanto que eu estou bagulhada, tanto que eu estou bagulhada! Ah, porque vai dormir, é só sairada! Ah, dormindo dos sonhos! A dormindo dos sonhos! E quanto é a dormida? Para você, vai ficar cem reais! Cem reais? Cem reais! Aí, então, eu vou pagar logo! Não, você tem que pagar depois, né? Não é melhor eu pagar logo! Não, depois! Não, eu vou pagar logo! Ah, então, eu vou pagar logo! Não, deixa eu pagar depois, aí a gente paga depois, tá bom? Tá bom! Eu posso dormir sossegada! Pode dormir sossegada, que não tem nem um tipo de barulho! Aí, então, tá bom! Eu vou dormir, então, tá legal? Tá bom! Tá, tá bom! Tá, aí é a cama! Tá! Pode ficar à vontade! Tá! Tá bem, gente? Agora eu vou dormir sossegada, aí! Tchau! Tchau! Tchau, boa noite! Até amanhã! Ah, mas eu tava meio que depois até a noite! Tchau! 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 O que? Um negócio de miau! Miau! É o gato do telhado! Ah, isso é os gatos namorando, né? É, os gatos namorando! Não acredito! Ai, Jesus! O que eu posso dormir? Eu estava com o cinema nervoso embalado e não estava conseguindo dormir direito. Eu estava tendo pesadelo. Ah, você estava tendo pesadelo? Pode dormir se chegar. Ah, isso é legal! Vamos lá! Oh! 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 Passou uma grande de trombadinha aqui dizendo que estava pegando fogo. Olha o fogo, meu! Que fogo, rapaz? Eu estava sonhando. Estava sonhando! Então agora eu consigo dormir? Agora você consegue dormir! Ai! Jesus, agora eu dou! Tome! Tchau! 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 Eu já disse que quem vai lavar é você! É você! Quem vai lavar é você! Eu disse que é você! É você! É você! É você! É você! Tá vendo aí? É você! É você! É você! É você! É você! Tá levando choque? É ele! Tá sabendo o que dá na roupa agora? É você! Maria feia! É você! Maria feia! Qual a vai de roupa nessa dorinha? Tem nada não! Eu vou travesseiro! Entra aqui! Eu vou travesseiro! Agora eu vou nessa dor cena! Quero saber? É porque a pessoa que se sossegue é a pessoa que consegue dormir, ó mano? Agora eu vou! Tchau! 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 Por que você não quer nesse aqui, minha guia, porque você não sabe o que é que você está feliz? É! Ei! 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 Mas depois essa passando diabos... Os marinhas estão bom aqui, não é? Não é, não tem nem nem... Quer saber se o João não dorme, okay? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A quarentena tá com o melhor juiz dele. Esse cachorro é esse cachorro, mas por quê? Ele é inteligente, ele pula, né? Pula, pula. Pula, tá? Pula. Senta, reto. Senta, reto, senta. Ele é uma vez que eu pula, reto. Me lê, cada um, até um igual, viu? Que esse cachorro tá pulindo. É o que? Você vai fazer o que? Não tem nada, não. Olha, ele agora quer que você dança, não é? Você tem que dançar pra ele. Meu amigo, eu tô cansado, é que eu vou dançar, não. Bora, dança. Não tem dança, não. Dança. Vai, eu vou pra você dançar. Opinião, opinião, opinião. O pinto correu com medo, gavião, vai. Opinião, opinião, opinião. Não, tá mais alto, vai. Opinião, opinião, opinião. Aê, mais alto. Opinião, opinião, opinião. Alto. Opinião, opinião, opinião. Por que que correu com medo esse demônio? E aí, gavião, gavião. Cabo reto, calo. Reto, reto, reto. Deixa esse reto que quer te lavar. Agora eu estou. Se o Henrique tiver calma para a panela. Mariu, não consegue subir, não. Se tivesse pelo menos algum sonho bom, né? Para a pessoa coisar. Como a virilha. Calma. Calma. O sonho já é invocado, eu vou dormir e morrer o seu sonho de novo. Aí, agora eu gostei desse sonho. Olha o doce. Dormir e não quero acordar mais limpa com o sonho dele. Dormir e não quero acordar mais limpa com o sonho dele. Dormir e não quero acordar mais limpa com o sonho dele. a caveira deixa eu ir embora o amor tava brincando por favor caveira ai Jesus ai eu vou embora ai eu não vou mais não por favor caveira vai embora eu vou eu não queria agora por favor caveira deixa eu ir embora que minhas calças já tá cheia de chocolate não sei bem que ele abatou e a caveira não vai nem me ver caveira caveira olha o Maicon Maicon aqui Maicon 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 ta vendo Maicon eu sonhei com Dona Laura e depois acabei tendo um pesadelo com a caveira mas e disse que caveira não existe ó não tem caveira aqui não aqui não existe caveira não não vai ver se a gente olhasse pra cá alegria relampinho e ai relampinho e ai mais bom e ai galerinha que tá esperando espero que todo mundo deixe hoje na live tá bom galera compartilha nossa live quiser fazer doação com o relampinho não tem relação não e ai galerinha do youtube esse aqui é o meu cunhado relampinho que vocês acabaram de assistir ai na live do circo los campelos e isso ai galerinha aqui é o palhaço relampinho hein participando ai do vídeo do palhaço pro chiquinho ta bom galera olha curte lá vai lá no canal dele e se inscreve lá no canal e curte e ta todo mundo feliz assim brincando com a galera do circo hein sigam ele no instagram instagram ta aqui em baixo ai é arroba relampinho oficial segue lá ali